O que é o guiniense? O que é o cenário que voluntários portugueses querem alterar. Portanto, é dramático. E por causa de cataratas? Por causa de cataratas. Portanto, é algo que seria evitável? É uma... seria evitável. É a primeira causa de cegueira reversível no mundo. De modo que é o maior investimento que nós podemos fazer é vir cá, operar cataratas e ensinar os nossos colegas e amigos guiniense a operar. E agora? Quantos dentes estão? Ali no fundo. E aqui, então? São oftalmologistas de vários pontos de Portugal, diferentes a cada ano para 15 dias de consultas e cirurgias gratuitas na Guiné-Bissau. Ao mesmo tempo, apostam na formação de médicos guineenses. O meu sonho era, daqui a algum tempo, poder vir cá a Guiné e chegar cá e não precisar de fazer cirurgia nenhuma, porque os colegas de cá estão eles a trabalhar e nessa altura eu venho passar umas férias. Os profissionais da Guiné-Bissau aplaudem a iniciativa. Temos a cegueira evitável, sobretudo, a cegueira evitável, nós pensamos que isto vamos poder resolver. A missão deste ano está a chegar ao fim, mas os voluntários prometem regressar em 2016. O que foi o Fluminense? O Fluminense o Fluminense e o Fluminense o Fluminense o Fluminense A CIDADE NO BRASIL